Acabou, o programa passou. Não, hein? Eu tô muito, muito emocionada. Meu Deus do céu. Carla, que bom ver seu cabelo flor e dar cabelo, né? Ele se mexe, se mexe. Sabe o que mais me impressionava? É que o cabelo preso dava a sensação de que você tinha dois rios só, um pra cada lado. E você tem cabelo. Tem cabelo, olha que beleza. Eu quero mais volume. Tá linda, adorei a cor, adorei a maquiagem, bem colorida. Agora, quero ver o que a senhora fez no primeiro dia de compra sozinha. Por quê? Isso. Você não usa calça, tem várias restrições. Então a gente quer ver o que é que você aprontou, só que vamos ver todos juntos. Essa é uma grande novidade do Esquadrão da Bola a partir de agora. A gente vai ver com vocês, porque às vezes a gente fala no DVD e você não tem como se defender. Tem que gritar muito, vocês não ouvem. Isso, exatamente. Aí, não chega. Não sei se a gente vai te dar bronca. Vamos ver se você acertou. Mas eu tentei, eu me esforcei. Fecha o olho. Olha que linda a maquiagem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá ver, gente. Carla, eu vou conversar que eu tô assim um pouco nervosa de ver o DVD com vocês. Eu também tô muito ansioso, tô com medo das suas justificativas. Imagina eu. Se é que vai ter alguma coisa. É verdade. Eu gostei muito da camisa, gostei do cardigan. Como a saia eu usaria. O quê? Você tá com uma calça? Chocada que ela provou uma calça. E eu ainda não fico muito confortável, mas eu gostei bastante da camisa e do cardigan. Gente, eu adorei a calça. A calça é boa porque ela tem uma lavagem escura e isso é importante pra quem tá acima do peso. Achei bem legal. O azul, como disse, ficou perfeito. Adorei. Olha, agora eu estou livre de novo, consigo me mexer, ó, que delícia. E eu arrumei o meio do caminho. Estou me sentindo bem confortável. Eu adorei, eu adorei mesmo, assim. Eu achei ela muito confortável pra curtir a família mesmo, assim. A bermuda tá ótima. Coloca com a camisetinha, com o colete em cima, que vai ficar melhor do que essa proposta da seda, se é pra brincar com a turma da família. Tá bom. A minha missão nessa loja vai ser encontrar uma calça que fique bem pra mim. Eu acho que pelo menos uma eu consigo encontrar. Então, né, me rendi. Eu não achei que isso fosse acontecer, de verdade. Isso eu achei que eu não ia fazer, comprar uma calça. Tô comprando quatro. Se é pra levar isso pro trabalho, tem que colocar um blazer azul marinho. Porque isso vai aparecer o centro da estampa. Então, eu comprei a calça preta e azul. Maravilhoso. Ai, que ótimo. Porque a calça ficou boa. E uma verde também. Se eu não tinha uma calça no seu guarda-roupa, ela simplesmente compra três de cara. Uma loucura. Uma loucura. Tá bom. Esse já é um vestido que eu não vou levar. Muito bem. Não tem que levar mesmo. Eu acho que essa cor e essa modelagem da parte de cima me envelheceu. Você tá vendo o tamanho que fica com o contraste do preto com o branco nesse caso? Porque caiu bem na parte mais larga do seu corpo esse contraste. Gente, eu tô no paraíso. Tem mais 12 mil aí sobrando pra me dar? Ah, sapatos. Muito bem. Esse é muito bom. Gente, esse não tem erro, né? Preto no branco. Tá lindo esse, hein? Ah, esse não... Você comprou roupas mais formadas, né? Pra usar com sapatos assim. Mas esse eu cheguei na loja e olhei e falei, não preciso. Ele é um escarpão menos decotado, ele funciona muito bem. Eu gosto de aparecer mesmo, né? Então quanto mais for purino, é melhor. Olha! Você comprou alguma roupa que caiba com esse sapato? Não. Não, né? Mas você comprou esse sapato? É, comprei. Vai usar? Por quê? Só ele? Nua? Eu vou ter que continuar. Pro futuro namorado? É isso. Ah, e o colar de pérolas, quando eu venho. É, claro. Pode ficar tranquila que o seu colar de pérolas tá na leva das devoluções. Nossa. Uma graça de sapatilha, né? Olha que bonitinha aqui da pele. Esse tá bonito, hein? Tá lindo esse. Tá chiquérrimo. Vamos usar aqui, né? Vamos. Eu tô apaixonada. Fiquei acorrentada na sapatilha. Ai, que graça. Uma loucura com essa corrente. Acabei de encontrar o pai perfeito pro meu sapato, que me deixou acorrentada. Apesar do sapatilha não ter muita corrente, tá? E também não precisa usar combinando a sapatilha de corrente com a bolsa de corrente. Pode usar separado. Fiquei bem surpresa, porque muitas coisas que eu jamais imaginei que eu fosse pegar na vida ficaram muito bem em mim. Sem assessoria, eu não teria comprado calças e provavelmente camisas também. Eu tinha, acho que, uma camisa no meu guarda-roupa que eu tinha ganhado. Eu achava que não me caía bem, que era uma peça mais masculina, assim como eu também pensava isso da calça. Mas acabei comprando bastante calça e bastante camisa. E eu me surpreendi com isso. Nossa, tá falando demais. Pelo amor de Deus, gente. Cansei já de ouvir. Tem dinheiro, a gente precisa fazer mais compras, então vamos encerrar esse papo, né, Bela? Bom, já que você abriu a porteira aí das calças, a gente vai ter que achar uma calça nessa loja e um vestido que não seja lápis. Pra você entender de uma vez por todas como valorizar seu custo. É isso aí. Rodrigo e Vanessa, mais uma vez vocês arrasaram. Arrasaram. Vamos lá? Vamos lá, gente. Olha só, uma camiseta pode ser inusitada pra você. Que graça. Acho que tem a pegada esportiva, tem esses vazados a laser, esses super modernos. Por mais que você não seja o decote V, esse vazado a laser vai vazar aqui tua pele e vai dar um decotinho V. Exato. Agora, eu acho que a gente podia colocar nesse azul um animal print. Que tal uma calça? Pode colocar uma calça, sim. Essa é uma calça linda, a cor do momento que é o Marsala. Fica bonito, olha, com verde, com dourado, até com esse meu look fica bacana. Isso, e é mais encorpado, é um couro, né? Eu tenho a sensação que essa cor é uma coisa que fica bem pra qualquer pessoa. Olha que linda essa calça com estampa de bicho, pra gente usar aqui com essa camisa azul. Olha, você pode até escolher, ou a calça Marsala ou essa com estampa de bicho. Olha que bonito. Olha que bonito como fica. Não é? Agora, detalhe, a gente sempre fala da terceira peça. Então segura aqui, porque passou aqui. Olha que legal, um blazer vermelho. Quando o Bela falou da calça de bicho, a gente já tinha pensado numa cor. Olha que bonito isso. Mas passando por esse blazer, eu acho que fica bem bacana. Fica bem bonito. Aí eu acho, então, que a calça aqui não combina, mas você pode combinar essa calça com outras coisas que você já comprou. Isso, ou até mesmo com a camiseta azul. Ah, sim, com a camiseta azul. Fica lindo. Mas como o look é pra trabalho, vamos continuar, né? Segura aqui, vamos lá, o que mais temos aqui. Eu acho que, Bela, a gente pode ver um vestido bacana, um vestido estampado. Eu acho que o bacana é você entender por que que os vestidos justos não ficam bem, que você já viu no nosso vídeo ali. Então aqui a gente tem um vestido que ele vai dar uma leve acenturada, mas com o próprio tecido. Isso. É um rolitezinho que você pode acenturar um pouquinho. E tem um decote V também, que é maravilhoso. Então a gente pode dar uma ousada numa peça, como a gente deu na consultoria, e eu já tô vendo aqui. Olha que legal. Ai, linda. Olha que incrível. Uma pegada militar, que aliás, nós três estamos, né? Exatamente. E o mais legal é que o tecido é bem molinho, vai ficar ótimo com esse vestido. Aí dá uma modernizada, tira aquela coisa careta que você tava acostumada a usar. Vai provar tudo, minha amiga. Vai lá que nós estamos te esperando, tá? Isso. Tá ótima essa calça, tá ótima a produção. E eu sou militar. Vamos ganhar essa batalha. Olha, tô vendo pessoalmente como é uma mulher que nunca usou calça na vida, feliz de estar usando uma calça, só a carinha dela. E o mais impressionante, sabe o que é? É que aquela mulher que a gente viu na abordagem, que chegou toda durinha com aquele vestido encorpado, tá mais solta, mais feminina. Não tá com decote, tá com uma leve transparência, tá super sensual e adequada pro trabalho. Eu sempre me sentia muito amarrada, pensando, vou sentar, vai dobrar, vai aparecer. Sim, então a moda pra você era um fardo, porque você tinha que usar uma roupa num determinado momento, aí se você ia pra outro ambiente, não podia, aquela que não tava adequada. Então sai de casa, pronta pra qualquer compromisso. Você trabalha com atendimento na agência de publicidade. Isso. Mas nem por isso você precisa estar social e formal o tempo todo. Aí você tá apta pra atender qualquer cliente, do mais corporativo ao mais descontraído. Agora, se quiser dar um toque a mais, quiser ficar mais formal, é só tirar a calça estampada e colocar uma bela calça preta. Uma calça de alfrataria, bem bonita. Aqui você colocou o escafã, tá super bonito. Se você quiser usar sapatilha, também fica ótimo. E olha, esse blazer, apesar de ser clássico, olha que bacana você pode fazer. A lapela, ela pode vir pra frente, ó. É uma lapela mais desconstruída, tá vendo? E forma as duas linhas no centro do seu corpo. Não precisa estar o tempo todo com a lapela pra fora. Eu acho que eu até gosto mais assim. Não é? Então agora vamos ver as pernas, né? De fora? Vamos. Ou não? Mais ou menos? Mais ou menos. Vamos deixar a surpresa pra quem tá em casa. Vai lá trocar. Vai lá. Mostrou as pernas, mas nem tanto. Mostrou a perna, mas não mostrou pele. Isso que a gente tá querendo mostrar pra você. Você pode usar o vestido na altura do joelho, pode. Provavelmente ele trabalha, se ele tiver uma estampa mais divertida e tiver essa informação de moda, coloca uma meia calça, que vai ficar um pouco mais comedido. Fica muito bacana. E aqui a gente consegue ver que você é uma mulher de 35 anos, que gosta de moda, que tem informação de moda. É uma coisa que eu sempre tive um pouco de medo, eu colocava um sapato com cor com uma meia preta. Eu sempre achei que... Pode continuar tendo esse medo. Isso. Porque não é qualquer sapato que vai entrar aí. Você não poderia colocar, por exemplo, um cor da pele. Nem laranja. Ou laranja, vermelho, turquesa. Isso ia ficar muito gritante. E o mais importante, sabe o que é, Carla? É que a cor do sapato tá presente na estampa, tá presente na parca. Então, existe uma harmonia entre as peças. E a qualidade do tecido, que era aquilo que eu queria preservar, assim, em Graal. Isso. Uma delícia. Assim, não quero tirar mais do que... Parabéns. Foi ótimo ter você, de verdade. Eu amei. Que bom. É isso aí. E eu vou chorar. Não, não vai lá, você tá linda. Pode chorar, pode chorar, porque aqui esse momento é de emoção mesmo. Quero. Obrigada. Foi muito bom ter você aqui, viu? Muito linda. Foi maravilhoso, mas também foi muito difícil. Foi... Fazia muito tempo que eu não me olhava, que eu não me enxergava mais. E ter esse tempo pra mim foi. É bom, né? É isso mesmo. E a gente sabe que você tem uma filhota linda, que às vezes as mães se esquecem um pouquinho de si, pra se dedicar pra filha. Então esse momento foi bom que foi só seu. Foi... E eu vou falar uma coisa. Os filhos amam ver os pais dele. É isso. É bom pra todo mundo da família. Você se sentir bem, se sentir bonita, porque você é linda. Exatamente. E se você que tava em casa, minha querida, também errava como a nossa querida Carla, não se desespere. Tem muitas informações de moda nas nossas redes sociais. É verdade. Os nossos looks também estão lá, pra vocês entenderem quais são as roupas e quais são as marcas que a gente usa, né, Bela? É isso aí. Tem muita coisa boa. Olha, ela foi um exemplo. Acho que a gente não precisa falar nada. Tá saindo daqui uma mulher elegante, moderna, jovem, acima de tudo. E olha só, magicas, facebook.com.br, magicador da Moda SBT. Vamos com a gente agora? Não. Vamos pro caixa, todo mundo pagar, né? Vamos lá. Tchau, gente. Não, 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 gente. Até o programa que vem. Carla está finalmente livre de todas as amarras que criou. Seu estilo antiquado deu lugar a um visual jovem e iluminado. Eu tô impressionada. Ela tá maravilhosa. A Carla ficou incrível. Ela ficou linda. Ela é outra mulher. Eu não estava mais me olhando no espelho. Eu não tinha mais interesse pela minha imagem. E agora eu tô procurando até reflexo em colher pra ver como é que eu estou. Tanta vontade de me ver. Então, é muito gratificante. É hora de revelar seu novo visual no almoço da agência. O que será que seus colegas vão achar? E aí? Tá aprovado? Tá louco. E ela entrou com o cabelo totalmente transformado, de calça, que era uma coisa que a gente imaginou que nunca ia ver ela. É muito mais do que eu esperava. Porque eu ia ter vontade de pedir roupa emprestada, né? Foi uma semana muito importante pra mim e pra minha mãe também. Pra minha família, pra minha filha. Então, obrigada. Foi uma semana muito emocionante. Foi difícil passar por alguns processos. Especialmente de voltar a me olhar. Mas agora eu tô explodindo de alegria. E se eu pudesse... Eu não sei, eu não sei. Eu não vou conseguir nunca retribuir. Antes do padrão, eu era mãe. Eu era mamãe que trabalhava. Então, eu não... Eu tava sempre... Eu tinha um uniforme. Nesse momento, eu vou voltar a ser mulher. Eu não vou deixar de ser mãe. Não vou deixar de ser profissional. Mas eu também vou lembrar que eu sou mulher. E que eu tenho uma vida que eu preciso levar em frente. Tá lindo, Bela. Eu não tenho palavras pra agradecer. Assim, como vocês mostraram pra mim, como eu posso vestir o meu corpo como ele é hoje. E fica bom, fica bonita. Rodrigo, a transformação do cabelo, pra mim, foi a mais difícil. Mas o resultado foi pra minha vida. Vanessa, eu não vou mais usar batom vermelho com sombra preta, eu prometo. Nem ameixa. Obrigada. Obrigada a todos. Aliás, a todos da equipe, tá, gente? Eu queria deixar isso claro.